Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planete Limpe. Limpeza sob medida. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Novamente, integrantes do governo Vinícius trombam e falam línguas diferentes na mídia. Desta vez, o ponto da discórdia é a Codemar, empresa de economia mista responsável pelo asfalto da cidade. Na Câmara, vereador Marcos Custódio, que é da base aliada, o prefeito, simplesmente detonou a Codemar. Veja através das lentes do Ora Gato. Está se descortinando uma situação trágica na Codemar. Todos nós sabemos da precariedade de gestão que sofre, que sofreu no passado e no passado mais recente também, a administração daquela importante empresa chamada Codemar. Tem algumas informações que dão conta de que o passivo da Codemar hoje beira os 13 milhões de reais. Há uma coleção de ações ajuizadas em todos os níveis, trabalhista, fiscal, todo tipo de ações contra a Codemar em andamento. Não tem mais nada para ser penhorado lá, pelo que eu tenho uma informação. A última coisa que tinha era a usina e também agora a CETESB penhorou porque não foi feito o acordo e não deu acordo no parcelamento de uma dívida fiscal. Aconteceu a semana passada de, salvo o melhor juízo, oito funcionários serem demitidos, foram notificados do aviso prévio, passaram o tempo, não receberam nada, nenhuma verba trabalhista foi recebida e eles estão aí sem saber o que fazer, vão ter que procurar os seus direitos, trabalhistas com os advogados. E é uma situação de calamidade, essa é a verdade. Então hoje a situação da Codemar chegou no nível de um estrangulamento total. E não me parece que haja no curto prazo, não da parte deles lá, nenhuma luz nesse fim de túnel. Vai demandar do poder público, da prefeitura, que é o maior detentor das cotas daquela Constituição, demandar da prefeitura uma ação que espera que seja urgente, sob pena, de vermos a Codemar chegar ao estrangulamento total, operacional total. Não tem CND previdenciária para contratar com o município, não cumpriu os acordos de parcelamento com a previdência. Não tem nada, absolutamente, não é um caos. Hoje a situação lá, a Codemar está agonizando. Que pancadaria na Codemar em seu custódio. O presidente da Codemar, Rogério Alexandre da Graça, nega que a dívida seja de 13 milhões de reais e dá detalhes sobre ela nesta entrevista à Hora H. Ela tem uma dívida previdenciária que atinge aí hoje seus 6 milhões, que do anos anteriores até o início de 2013 não vinha sendo pago. E também uma dívida na CETESB, que é dívida do Estado, de uns 2 milhões e meio, mais ou menos, que são multas que foram geradas na usina de asfalto. Mas nesse governo, quero deixar bem claro aqui para todo mundo, principalmente para o vereador, que nós estamos à disposição para o que ele precisar aqui dentro, é que a dívida previdenciária da Codemar de 6 milhões está sendo parcelada através de um refis que a Receita Federal abriu. Se 6 milhões será dividido em 180 parcelas. E essa do Estado, o nosso jurídico também, está correndo atrás, parcelando. E eu creio que a partir de janeiro a Codemar está totalmente liberada. Passa longe dos 13 milhões, quando muito, 8, 9 milhões de reais, aproximadamente, de dívida. Seria esse o total? Exatamente, não existe 13. Dá um total de 9, estourando vai chegar nos 10 milhões. Porque às vezes tem algumas correçãozinhas, mas não chega a 13. Chega provavelmente em 10 milhões. Segundo o presidente da Codemar, a empresa não agoniza, é viável economicamente se falando e vai conseguir liberar os bens que estão penhorados e até conseguir a certidão negativa de débitos. Isso depende apenas do parcelamento dos débitos existentes hoje, o que já estaria sendo feito. O Rogério comenta qual será o valor total de cada parcela deste montante a ser dividido. Juntando tudo, vai dar um montante de R$ 77 mil a R$ 80 mil por mês de parcelamento. E a Codemar tem condições de pagar isso? A Codemar tem condições. Nós temos saldo para receber da prefeitura, temos já saldo para faturar. Então só depende assim, a prefeitura paga, a Codemar arca com as despesas dela e trabalha corretamente. Então a situação não é de agonia nem de estrangulamento total, como disse o vereador da tribuna da Câmara? Não, eu não vejo nem uma agonia na Codemar. Então fazendo o parcelamento, que nós devemos definir agora antes do dia 12 de novembro, todo esse parcelamento, todos os bens da Codemar serão liberados. E a CND, que é a tão esperada certidão negativa de débitos para poder voltar a contratar com o poder público, disputar licitações, essa sai também? A partir da que paga a primeira parcela do parcelamento, já está apto a tirar a CND. Então, interpretando o que o senhor está dizendo, vida nova na Codemar a partir de janeiro de 2014, seria isso? Com certeza. Sobre a demissão de funcionários e o calote no pagamento dos direitos deles, conforme disse o vereador custódio na tribuna da Câmara Municipal, o Rogério Alexandre da Graça garantiu que nada disso acontecerá e deu esta explicação. Nós precisamos renovar. Se a gente tem funcionário acima de 70 anos, eles não conseguem mais trabalhar. E isso assim, eles vinham pedindo para ser demitido. Demitimos sete funcionários, isso gerou uma baixa na folha de quase 60 mil reais por mês. E assim, nós vamos, o pagamento deles, o que tem atrasado, vão ser feitos. Isso aí pode ficar tranquilo, ninguém quer prejudicar ninguém. Só que há umas medidas que teriam que ser tomadas já há anos atrás. E outra coisa, o FGTS deste ano, nós estamos pagando. Nós não pagamos os atrasados, que nós estamos abrangendo no refis. Mas o do mês deste ano está sendo todos os pagos. Olha, causou muita estranheza em todo mundo, a nós, inclusive do Hora H, o pronunciamento do vereador Marcos Custódio na Câmara Municipal. Foi muito pesado, foi muito contundente, detonou demais a Codemar em se tratando principalmente de um vereador da base aliada ao prefeito dentro da Câmara Municipal. O que é que tem nessa história aí? Há de ter, há de existir uma razão. Me parece teria havido algum pedido por parte do vereador Marcos Custódio a Codemar não atendido no tempo hábil, por uma razão lá que não compete explicar aqui, mas teria havido isto. E aí, pode ser que esta situação tenha motivado essa pancadaria, vamos colocar literalmente pancadaria, de um vereador aliado na Codemar. Hora 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 H